CAPÍTULO II PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS Art. 6º Os documentos produzidos por psicólogos que atuam na Justiça devem manter o rigor técnico e ético exigido na Resolução CFP nº 07-2003, que institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos Produzidos pelo Psicólogo, decorrentes da avaliação psicológica. Art. 7º Em seu relatório, o psicólogo-perito apresentará indicativos pertinentes à sua investigação que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação realizada, reconhecendo os limites legais de sua atuação profissional, sem adentrar nas decisões, que são exclusivas às atribuições dos magistrados. Art. 8º O assistente técnico, profissional capacitado para questionar tecnicamente a análise e as conclusões realizadas pelo psicólogo-perito, restringirá a sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia, elaborando quesitos que venham a esclarecer pontos não contemplados ou contraditórios, identificados a partir de criteriosa análise. Parágrafo único. Para desenvolver sua função, o assistente técnico poderá ouvir pessoas envolvidas, solicitar documentos em poder das partes, entre outros meios. Art. 429 Código de Processo Civil Capítulo 3º Termo de Compromisso do Assistente Técnico Art. 9º Recomenda-se que antes do início dos trabalhos o psicólogo-assistente técnico formalize sua prestação de serviço mediante termo de compromisso firmado em cartório onde está tramitando o processo, em que conste sua ciência e atividade a ser exercidas, com anuência da parte contratante. Parágrafo único. O termo conterá nome das partes do processo, número do processo, data de início dos trabalhos e objetivo do trabalho a ser realizado.